Fala aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Anjo, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui pro canal De novo com um jogo da série CubeScape, junto com ele, o Póprio, o Póprio, de novo, o grande De novo, o Póprio, grande, grande Ok, bugou agora, nem eu sei o que eu tô falando Caralho galera, o cara do barco afundou E agora a gente vai jogar Que? O cara do barco afundou Ele faleceu E agora a gente vai jogar Vai lá aparecer aquele bicho preto na tela dos outros jogos O Senhor Coelho O Senhor Coelho Agora a gente vai jogar CubeScape e D-1000 A gente vai jogar o D-1000, foi por causa que não tem o D-100 Então vai ter que ser o D-1000 mesmo, sabe? Que piada lixo, cara É, D-1000, mano Não, mas existe uma série chamada D-100 Tipo The 100 Então vai, 3, 2, 1 e play Peraí Peraí Ah, isso aqui então também é de episódio, pelo visto Peraí, peraí Deixa eu ver uma coisa aqui Vamos memorizar Vamos memorizar Ali, ó Já sei que a memória vai ficar ali Ali tá dizendo Memories Beleza Mano, eu já vou até anotar aqui Porque eu sei que isso vai dar merda se a gente não anotar Então vai lá É, só tirar um print, tá ligado? Não, peraí As escadas ficam ali em cima do moinho River Tem uma roda ali embaixo de um duto ali do moinho Tem um moinho aqui, tem um negócio aqui em quadrado Com o moinho, tracar, tracar Na superfície do moinho E tem um rio na esquerda do moinho e o Rust Lake na direita do moinho E as memórias ficam num cubo que vai dar Ah, ok, ficou tudo bugado no meu desenho Aí tem aqui o Rust Lake Aí tem um moinho aqui Vamos lá Pera, não, ainda não Ainda tô desenhando Tá bom Engraçado é que agora que eu vi que o fundo é uma caixa Eu vi, eu vi agora LittleBigPlanet, tá ligado? LittleBigPlanet, mano Pronto, aí aqui é Upstairs Ali diz que a roda tá bloqueada e as escadas também Mas a sala, o rio e o Rust Lake estão de boas E as memórias aqui? O wheel E aqui são as memórias Tá pronto? As memórias vão para o moinho, então E aqui é o Rust Lake Agora sim, beleza, vamos no rio Ou nas memórias Ou, sei lá Onde o jogo deixar a gente ir? Eita, toquei ali e eu consegui entrar Eu acho que eu entrei no living room Eu também Beleza, o que que tem aqui? Eita, tem uma engrenagem aqui Isso não me lembra uma coisa boa Pois é, pessoal Quem viu o último episódio do Caso 23 sabe do que a gente tá falando Sabe que foi tenso Sabe que quando você tem que achar as engrenagens o mais rápido possível Senão, coisas boas não irão acontecer Opa, calma aí que tem um monte de coisa aqui que não tem nada Eu achei que tem um monte de coisa, cara Eu achei até um negócio aqui pra fazer uma chave Eita, eu peguei uma panela com água aqui, mano Também peguei Aquela famosa chavezinha que não tem aqui E o famoso fósforo que tem O fósforo tem toda hora, né? O quadro Tá, como eu vou pôr lenha na chogueira, né? Ah, então aqui lá é um quadro Aquilo que a gente tava vendo era um quadro Ah, tem um negócio aqui em cima Que eu acho que dá onde a gente precisa da chave Eu vou pôr lenha na chogueira, ó Eu vi alguma coisa aqui Literalmente Tem alguma coisa aqui nessa teia, pessoal Eu consegui Eu fiz água Eu esquentei a água, mano E aqui é o coisinho do moinho De onde a gente tá, no caso Ah, tem uma coisa aqui que dá pra gente mexer Que ele mexe aqui as coisas Quê? Tem uma coisa que dá pra gente mexer Que ele mexe as coisas É tipo uma correntezinha Deixa eu ver, eu tenho que colocar aqui? Não Eu não sei o que tem que fazer com isso Eu acho que é aqui Cara Sabe um anime que eu recomendo muito pra você assistir? Tá, queima a teia Ih, então é pra queima a teia mesmo Pra eu poder pegar a chave Tipo, tá, né? Ah, tem um cofre aqui Ok Ah, pra queima a teia Que aconteceu Beleza, queimei a teia É, sabe um anime muito legal Que eu recomendo você assistir? Eita, tem uma veia Oi Eu abri a boca dela Dentro da boca dela tem um monte de ouro Tem um código Ah, entendeu Tem um código, pera Eita, mano Eu já tô ligado Um, dois, três Três Quatro Três Dois Cinco Um, seis Dois Aí embaixo tá Quatro Um Dois Dez Um Dois Um Cinco Um Um Beleza Acho que a gente tem que pegar Um tempo Não sei Opa, calma aí Eu tenho que relacionar aqui É isso mesmo? Eu acho que não Porque tem muito aqui Que tá repetido Quatro E não tem dez Dois Dois Aqui Outro dois aqui Como assim? Você Veio, tu é muito bugada Cara Não entendi Opa A gente tem que ir tirando Conforme os números Tipo Se tem A gente tem que pegar As quatro bolinhas E tocar no dente Das quatro bolinhas E tocar no dente Com o número quatro Entendeu? Sim, sim Isso eu entendi Deixa eu ver Pra formar dez Aqui Pera Tem que conformar onze Aqui tem cinco Aqui tem Cinco, seis Aqui tem como eu fazer Deixa eu reiniciar Primeiro dez Primeiro dez Cinco, seis Consegui Beleza Cinco mais seis Onze Ah E o dente Vou te dar água Mentira Dois Eu fechei a porta Como assim, mano? Bom, dois Vai no dois O cinco Não tem mais o cinco Então Faleceu Agora tem o cinco Que isso Beleza Três E dois Ah Eu acho que consegui Beleza E agora Que que eu tenho que fazer Com esse troço Boa Ah, mas eu tinha feito Eu não consegui nada Cara, eu tinha feito aqui Só que ele não deu em nada Não curti isso O que que é pra ser Esse troço aqui Essa correntinha Que a gente pode guiar Tá, eu peguei esse dente Tem que ser pra alguma coisa Ah, agora eu consegui O dente de ouro Beleza Esse dente tem que ser Tem que ser pra alguma coisa Pois é Eu não entendi ainda Bom, tem uma porta aqui Que tem que colocar um código Será que era aquele código Do antigo? Um quatro Nossa, se for Não O código Dos códigos Né, mano? Qual que era o código Do outro? Um 1487 1487 Era Eita, não foi O outro era, acho que 1421 Não, o outro eu lembro Nada Bom, vou esquentar a água Fazer o que? Não tem nada pra fazer? Eu esquentei Tipo Não cheguei a usar Tá ligado? Mentira Eu botei o dente ali, mano Eu botei o dente Na Como lenha Eu acho que ele Derreteu Ele derreteu A gente tem que colocar Naquele troço De forma Da chave Tá ligado? Ele virou a chave Ok Calma aí Calma aí Tem como eu derramar água Aqui? Mas como que eu coloco ele Pra derreter? Como que eu coloco ele Pra derreter? Bota o dente Junto com a linha Aí eu coloco Aí depois vai naquele Lugarzinho que é pra cair As cinzas E daí coloca ele Na forma E fecha a forma Ele virou a chave Nossa Boladão Você nem tem Descoberto isso Eu sou boladão Só que eu ainda não entendi Pra que serve aquele troço Agora a gente foi Pra as escadas E tem um Louro José Gótico aqui Ok Tô indo aí É o Corvinal? E ele cagou, mano Ok Fui pras escadas Porque escadas Eita Senhor Harvey Ele cagou E que se eu ligar Não dá em nada Eita, mano Você Dá pra você pegar O cocô dele E o nome é Merda de Passarinho Literalmente Olha Pera, pô Pera, pera, pera Tem uma imagem Real aqui do lake Do the lake Cara, vai na janela E foi Vai na janela E vai em uma das janelas A janela que tá sem o pássaro Dá pra você olhar lá fora E tipo, tá Lindo imagem, cara Tem nada aqui em cima Eita Olha, tem um relógio Eita, é a minha cara, mano Que que é isso? Eu tô mudando a TV de canais, mano Ele tá com o telefone Agora eu tô atendendo o telefone Beleza, peguei um telescópio e... Pera aí, é a minha história, não é? Nice, nido Eita, calma aí Eu tenho telefone O telefone... Ok Hello Ele tá tocando Eita, agora sou eu Pera aí, como assim? Foi eu que falei isso pra mim mesmo? Pera, pô, que ele tá tocando Cadu Me diz que foi tu Esse barulho que eu ouvi, Cadu O telefone? Não Foi o relógio, Cadu O que houve, relógio? Mano Agora a gente tá controlando o cara Que atendeu ali o telefone Do caso 23 Eu sei Eu não tô entendendo, mano Agora a gente tem a luneta, a luneta, mano Deixa eu ver o que você tem como eu observar de longe aqui Tenho, tem como eu observar a igreja de longe Eu peguei, tipo, eu tinha visto isso já 1384, eu consegui ver o número dela de endereço É 1384 Ah, então Tem como a gente descer? Eu tô procurando isso agora Ih Não, não Da última vez que eu vi um animal que apareceu do nada Não deu muito certo É, exatamente Sai daqui Sai daqui Eu vou descer as escadas e se tu vim junto eu te der, eu te mato Não, ela não vem não É qual que é o código? 1384 Ah, é, nossa, ele veio aqui, eu agitei Abri Agora eu tenho as escadas aqui Eu tô indo pro... onde eu tô? Não sei Pera, não, não desce as escadas Eu interminei o serviço ali em cima, mano Seis e dez Seis e dez Ah, então não, esse aqui não é não Cara, a gente vai precisar voltar lá em cima mesmo do relógio Por causa que tem aqui o horário Seis e dez Beleza, deixa eu marcar aqui Nossa, tem como eu tirar a dente dela, mano? Tem como... Não, tem não Seis e dez, beleza Seis e dez Que isso aqui que eu ganhei por acaso Agora o que que acontece se é seis e dez? Ah, tá, é É, mentira Triângulo, cubo, borboleta e coisinha Ah, os véio, mano Tem um papo aqui Tô ok, né? Tô enchendo aqui o negócio de água Mira, cubo, triângulo, cubo, borboleta, cubo Quer dizer, não Mira, cubo, triângulo, cubo, borboleta, mira A mira é a primeira e a última Cubo, triângulo, cubo, borboleta Cubo, triângulo, cubo, borboleta Ok, vou voltar lá por cima A véia tá aí ainda E essa véia tem demência pra ficar ali, né? Beleza, uma vaca A mira é a última, borboleta é a terceira O cubo é o segundo, triângulo é a primeira Código, código Código, sempre anota os códigos, né? Mira Eu tô usando a minha folha, cara Desde o caso 23 Não, não, não Errei, errei Seta pra baixo Quadrado Mira Borboleta 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 Não Droga, reseta Pera, tem alguma coisa atrás da foto Mira Tem uma coisa atrás da foto, cara Da foto que tem isso aí Tá lá escrito, tá uma carta Posso ler a carta? Oi? Tem uma carta atrás daquela foto Eita Caro senhor coruja Olha, do senhor coruja Eu vi Caro senhor coruja Caro Caro senhor corvo Ah, é o corvo As almas coruja As almas coruvidas ainda estão vagando o lago Ah, eu acho Talvez eu tenha encontrado Um Uma maneira de pará-las Não O cara que pode pará-los Ah, se ele encontrar Os dois cubos Ah Se ele encontrar os dois cubos Eu lhe darei 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 Tempestade Storm Tempestade Alguma coisa assim Storm, tá Então eu lhe darei Uma tempestade Transformo talvez Alguma coisa assim Você pode trazê-lo Para a cabine Sua sinceridade Senhor coruja Ah É o corvo A gente é o corvo então O corvo que Nossa, cara Tem um papelzinho aqui também Ah, ok Outro código Seta pra baixo No caso agora A gente Esse O T.M.O. A gente tá se passando Pelo senhor corvo O cara que deixou O cara pra fugir lá Exatamente Então significa Que o senhor coruja E o senhor corvo Ele já tinha um negócio Meio que pra Salvar Sim Ah, tá Tô ligado aqui O código Eita Agora apareceu Uma outra carta Atrás da gente, mano Que Caro senhor coruja Lembre O lago Acho que Cara, eu não entendi Como que eu faço Pra É cheio de memórias Friscas Eu lhe enviarei O corpo De uma jovem mulher Depois desse Deste mês Ou mês que vem No caso Use a máquina Wisely Seria Com cuidado Com qualquer Alguma coisa assim Use a máquina Com cuidado Estraindo Estraindo cuidadosamente As memórias Que causaram Corrupção No seu corpo Com sua sinceridade Senhor coruja Não A extração de memórias Descuidada Eu diria Eu acho que é isso Ela pode causar Corrupção No corpo Sua sinceridade Senhor coruja Senhor coruja Tu tá me observando Tem uma É a coisa da Bela Adormecida Isso aqui, mano Coisa de tricô Pronto Ok, eu coloquei coisa ali E agora A gente precisa de mais água Tem uma tesoura aqui Beleza O que que eu faço Tem uma roca Eita, tem como usar O cocôzinho de pássaro Aqui, mano Eu peguei Agora eu tenho um matinho 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 É da hora, cara Sempre bom ter matinho Agora dá pra encher Alimentar o bicho Não, não dá pra encher Alimentar o bicho Eu ainda não entendi Por causa que Tá louco ali o troço Tipo O relógio Eu acho que eu achei ela É a hora que o senhor Acrediu o corpo Aí tem água ali Beleza Por que tem água ali? Por que? Por que tem água ali? O relógio Ah, o relógio Seis Tem como eu cortar a grama E agora eu tenho o grass O que que eu vou fazer com o grass? Seis e dez Beleza Abri aqui alguma coisa Eita, caramba Pera, eu ainda tô aqui Dando comida pra vaca, mano O que a gente tá fazendo aí? Dando comida pra vaca? Agora tem leite pra me dar Ok, dei comida pra vaca Pra me dar leite E agora a gente tem que fazer o código lá Nas mamas dela Beleza É o que eu tô fazendo É o que eu quero fazer Um Aí o quadrado Que é esse Aí depois a seta pra baixo Que é o primeiro Depois o quadrado de novo Depois a borboleta E depois a mira Peguei leite Agora o que que eu vou fazer com leite? Não sei O que que eu faço com leitinho? E como eu olhar pra cima, mano? O que que eu posso fazer aqui em cima? Não tem nada pra fazer em cima Tem essa roca aqui Que eu ainda não entendi O que que eu tenho que fazer É roca? Não, não, não Volta Vai aqui de novo É Tá, e tem um relógio louco aqui, mano Beleza Agora a gente tem um negócio com leite Né? Agora que a gente tem um negócio com leite E a gente também tem o corpo aqui Cara, eu peguei o corpo Pega Vai no relógio Vai no relógio No relógio? Sim No relógio coloca o relógio A hora que tá marcando lá embaixo Depois que você abre a porta Aí ele vai, tipo, abrir o relógio Aí lá dentro vai ter uma surpresinha pra você Peraí Tem uma hora marcando ali na porta Na porta Não Lá dentro Você desce na porta Você abre a porta Vai ter uma escada Lá embaixo tem marcado Eita, tá Tem uma subvenagem louca aqui Seis e dez Aham Você coloca lá Vai ter uma surpresinha, cara Ok Eu tô morrendo com o corpo Seis e dez Tem um pato aqui, mano O corpo tá indo lá pra baixo Tá Ok Ok, eu vou seguir o corpo Porque o corpo tá indo lá pra baixo Eu sei que não é uma boa ideia Se tem um corpo morto Mas Fazer o que, né? E dez e dez Calma aí E agora ela tá aqui presa Aqui Olha, sabe o que é engraçado? Mais bugado? Seis e dez E aí? Que foi? Abre agora o relógio Eita E aí? É Onde você vai, mina? Vai clicando Vai clicando no corpo E o mais engraçado é que É mesmo ela De ponta cabeça O vestido dela Continua intacto, né? Tá, ela tá Eu tenho que fazer o que agora Com ela? Tipo, ela tá presa aqui Eu vou fazer o que? Eu vou botar ela ali Ah, então agora a gente Agora bora descer, né? Vai que Bom, eu tenho leite O que você dá pra fazer com leite? Não sei Ô, mina Por alguma razão Eu acho que eu tenho que te colocar aqui dentro Então é o que eu vou fazer, beleza? Onde você colocou ela? Eu preciso colocar ela aqui dentro Onde? Essa É do trocinho que a gente controla as sentas Tá ligado? Ah Pois é, eu tenho um peixe aqui Eu vou abrir mais Vou abrir o máximo que eu conseguir Da água E agora? Não tem nada que eu posso fazer? Ah, sim Tem uma coisa Pegar o que eu E conectar o meu celular No carregador Porque, né? É sempre uma boa ideia Ter bateria Tá, coloquei ela aqui E agora? O que que ela faz? Bom, eu vou voltar lá pra cima Eu vou fazer isso aí também Não entendi Eu vou descer Porque aqui eu acho que eu tenho mais futuro Você tá ligado que o cara ali Ele perde os dois cubos E ele dá pra gente, né? Oi? O segundo capítulo lá Ele dá os dois cubos pra gente Eita, eu vou fazer inundar isso aqui, mano Eu sou louco Tá inundando, Cadu Cadu, tá inundando Eu tô aqui, mano Olha como eu sou louco Eu tô ligado Eu tô ligado Eu tô ligado, eu tava colocando isso aí Eu tô fazendo isso Eu vou inundar tudo, mano Que eu sou o mito desse jogo Beleza, vamos deixar ele em nada Eu só lixo a daga, mano Ali o peixinho, mano Tem um peixinho agora ali Ele nada, cara É da hora isso Ele nada Ele nada Olha que da hora Ele ainda faz os importantes Beleza, eu já abri o máximo que dava Beleza Eu tenho uma agulha aqui O que eu faço com essa agulha Eu não sei Não entendi o que a gente tem que fazer com essa agulha Mas beleza Então beleza Subi aqui de volta Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente aqui Bom, tem esse forno aqui ainda Que eu não sei pra que que serve Deixa eu ver Dá pra esquentar o leite? Tá, eu joguei o leite fora, mano Como assim? Eu joguei o leite fora Era pra eu ter feito isso Eu coloquei o leite ali pra ferver Tem como que eu pôr o leite pra ferver E eu gastei o leite o que? Fazendo o que? Nada, né? Eu gastei ele Como você jogou ali fora? Eu ainda não entendi o que eu tenho que fazer contigo, mina Sei lá, acho que é pra cortar o cabelo dela Vai aqui, né? Eu vou despejar de volta aqui a água Eu quero tentar corrigir meu erro e ir lá em cima de novo Beleza, agora tem um negócio com leite quente Ainda bem que eu sei de cor o que tem que fazer Aqui, 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 aqui Leite Beleza, e agora? Então vem aqui Tenho leite quente O que eu faço com leite quente? Agora eu tenho leite quente Pois é, o que fazemos com leite quente? A gente dá para o... Bicho? Ah, pera, agulha Dá pra colocar agulha na roca Eu tenho quase certeza disso Eu tentei Bom, dá pra você pisar aqui Só que pra isso a gente teria que ter o fio aqui Não Deixa eu ver Dá pra dar o leite pra ele? Agora que eu... Eu tô ligado que eu não usei a minha agulha até agora Tem como eu usar a agulha nesse pássaro? Não, eu tentei Acabei de tentar isso Que pensamento insano é nosso, né? Beleza, o cara ainda não deu o negócio pra gente Não dá pra gente dar o leite pra ele? Ah, aqui Agora ele deu o primeiro cubo Beleza O que? Ah, você vai... Tem que ir trocando de canal Que é o que ele vai dando o cubo Agora a gente tem os dois cubos E agora? Tá brilhando Eu não consegui nenhum cubo ainda Bom, eu peguei aqui Eu não peguei exatamente o cubo Mas eu peguei aqui Sabe? O cara me entregou os cubos Ah, tá, beleza Agora tem os dois cubos ali na TV E aí? Bom Não sei, né? É Nada, eu desliguei a TV e sumiu Mano Não ganhei nada Cara, eu tô com um negócio aqui Que o negócio ali nele tá escrito Ponto de interrogação, cara O que? O leite quente Ele não é mais leite quente Agora ele é ponto de interrogação Pois é Agora sim Ele voltou a ser leite quente Agora ele se transformou de novo em leite quente É bom Ainda não dá pra ir pro Rust Lake Então, bora voltar Vamos aquecer esse troço O que? Agora virou leite quente Beleza Ainda não dá pra fazer nada Agora que eu vou pensar, gente Ainda não colocou nada no forno ali pra esquentar mesmo, tá ligado? Eu coloquei, mas não aconteceu nada Tipo, eu tentei colocar, mas não aconteceu nada Espera um pouco Será que não tem que voltar lá em cima e olhar a capela de novo? Vai aqui Agora tá com uma luz branca Lembra que a gente usa Quando a gente faz isso aí Fica uma luz branca? Pois é, agora tem uma luz branca ali no barco Eita O cara tá com uma luz branca saindo do peito dele E o senhor coruja apareceu ali atrás dele É o detetive O senhor coruja matou o cara Ele não matou não, eu acho Eita Olha ali, tá chovendo, mano O que que é isso? Agora tá movendo aqui Agora tá tudo funcionando Então significa que a gente tem que voltar lá embaixo pra ver Que alguma coisa está acontecendo aqui Espera aí Vamos olhar aqui ao redor É isso que eu tô vendo A gente tem que ver ali embaixo A gente tem que ver lá embaixo Nada de anormal, é Nada de anormal, né Só um cara que tem cabeça de corvo Não, é Fora isso, mas Como sou eu Não tenho muito problema Vamos descer então Nas escadas lá Ocona Mano Eu desci aqui Também não tá acontecendo nada demais Bom, eu tenho aqui O que eu faço com esse leite O que eu faço com esse leite? Não sei Não faço a mínima ideia Do que eu posso fazer com esse leite Bom, eu joguei o leite fora Agora tá funcionando Pois é, cara Tá tudo funcionando agora, Cadu Sim, só que não aconteceu nada Não, a alavanca não tá funcionando A alavanca não tá funcionando, Cadu Beleza, eu tenho leite de novo Agora eu ainda não entendi o que dá pra fazer com esse leite Sério, pessoal Não entendi Porcaria Segunda mão Pois é, deixa o leite ali Pra ir vendo Não é pra cortar nada Demência Eu apertei aqui pra descer E depois eu apercei de novo Aí tem que dar o tricô pra ela O tricô? As agulhas lá, vócona Eu tentei Não deu nada funcionando Eu cortei Nossa, eu cortei o cabelo dela com a tesoura Agora eu dou pra ela? Não Já sei Agora a gente vai na roca com esse cabelo de vovó, mano Espera, eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo dar pra ela Usa a tesoura no cabelo dela Ah, da vovó você tá falando Agora a gente transforma isso aqui em fio Ah, também dá pra velha Vai, dá só o cabelo da vovó em fio Pra ela tricotar pra gente Gente Pronto Entendeu Que vovó gente boa, mano Cadê a escada? Aqui, achei a escada Agora que eu tô aqui na escada Eu posso transformar isso aqui em um fio Pra que eu vou usar esse fio Pra dar pra ver a tricotar alguma coisa Eita, precisa de leite? Toma aqui Tomou leitinho? Beleza Mistura Beleza, agora eu tô indo lá E ela deu o que? Deu uma luva Uma luva Eu fiz a minha volta inteira aqui pra poder voltar aqui pro mundo Beleza, cadê a vó? Por que é uma luva? Vó Vó, cadê tu? Por que é uma luva? Agora, me bela aqui Por que que eu vou usar uma luva, vovó? Beleza, leite Ô, me espera aí, ô Deita Que que eu falei agora? Me espera aí, ô Trinta minutos Ah, até que tá No tempo recorde Comparado com uma hora Eu não tô entendendo Eu tô desesperado Eu quero logo acabar isso aqui Eu tô doido pra fazer o theater Pronto Onde é que eu coloco a luva? Eu tenho que pegar e colocar alguma coisa pra cozinhar Beleza Agora eu tenho luvas Ah, agora a gente precisa de um pato grelhado De um quê? Pato grelhado Pato grelhado? Pois é, como que a gente pega o pato? Não sei Não sei Olá, Loro E como vai, Loro José? Eu que... Eu coloquei ele aqui E deixei a água subindo O que aconteceu? Nada Beleza Beleza, eu fecho aqui Não dá pra mais pra fechar Beleza Então É assim, né? Agora eu queria saber como que a gente faz pra pegar aquele pato Tem alguma coisa aqui em cima, será? Eu até tentei usar minha luva nele, mas... Eu também tentei, cara E esse bicho aqui? Pode ser ele não? Dá uma lunetada É, mano Vai que dá certo uma lunetada Nada Aqui Cara, não entendi Não sei Será que é uma coisa... Não, não tem nada a ver com a moto Com a velha Não tem nada que dá pra gente pegar Agora eu tenho que saber como que a gente pega o pato A gente precisaria de pão Só que pra fazer pão a gente precisaria de trigo E pra fazer trigo A gente precisa de uma plantação Fazer ele andar aqui pro lado, então Não aconteceu nada Já sei Será que a água vai diminuir a ponto de... De coisar O peixe falecer Vamos... Não, não Infelizmente não Quem dera fosse Tá me zoando Nossa, minha cabeça de lado aqui fica bugada na câmera Fica tipo, gigante Pois é, a água não tá diminuindo Tá sim, na verdade Mas o peixe não tá falecendo A água chegou no limite, cara Infelizmente Tem uma luva que a gente tem que usar em alguma coisa Provavelmente vai ser pra sal ou alguma coisa Pera aí Pera aí Falar que eu não entendi Essa referência aqui Eu não entendi o que tem que fazer Por causa que o cara explicou de uma maneira burra Será que a gente tem que colocar fogo em alguma coisa? Talvez na vaca Ok Tá aí ainda, ô ninja? Tô, esse louro judeu tem alguma coisa, mano Eu sei disso Mas eu não sei como a gente faz Pra conseguir fazer com que ele Será que a gente tem que prender o rabo dele? Oi? Prender o rabo dele na máquina Sei lá, vai que Vai que tem denúncia Como que a gente vai prender o rabo dele na máquina? Não sei Ok, não tá dando, cara Pedir ajuda pro Tiju Por causa que a gente não tem o pé de cabra Então não tem como tacar na parede Não, não, não A gente tá sem pé de cabra, cara Então sem... Sem tacar pé de cabra na parede Vamos tacar luneta na parede, então Tá, né? Pera aí, e essa roda aqui? O que que essa roda faz? A roda? Não sei Roda? I don't know I don't know Maybe Mas tu nem entende de que roda eu tô falando, né? Não Não faço a mínima ideia, na verdade É a roda ali da moça, mano Eu tentei girar ela, não deu certo Então, eu quero dizer Deve ter alguma coisa ali com ela Não, não travou Que droga Não, tu não vai pesquisar, Cadu Espera A gente tem muito tempo, como tu disse Não, a gente não tem Cadu? Cadê a sua indignidade? Cara, se você... Se você fizer isso aqui em tempo recorde Você consegue fazer isso aqui em uns 11 minutos Cadu? Um cara boladão faz isso aqui em 11 minutos, tá ligado? Menos do que isso A gente tá vivendo quase... Tipo, já tá vivendo em 40 minutos, praticamente Nossa, a gente tem que fazer o pato comer Oi? A gente tem que fazer o pato comer Comer o quê? Comer as plantinhas A gente tem que descer e aumentar a água Tipo, pra ele comer as plantinhas que tão ali Vai, 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 vai Ele vai explodir. Bom, esse é o plano, né? Não, o plano é fazer ele ficar assado. Ele... É o pato gordo. Corre, 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 corre que você consegue, patinho. Corre, 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 corre. Corre, moleque. Tá saindo do dajolo morto. Tá saindo do dajolo morto. Qual é o seu? Fete de que. Bora, moça. Agora ela costura mais. Agora eu vou colocar o pato aqui pra assar. Ah, meu amigo, essa aí vai ser mais fácil, né, meu amigo? Ok, né? Nem precisa ligar o forno. É só você... Colocar ali ele. Agora dá pra ela. Nossa, a gente faz o fogo inteiro e ela come um pedaço. Aí beleza, agora ela fez um... Que que é isso? Uma net. Beleza, eu preferiria a Vivo, Embratel, GVT, mas net também tá legal, né? Mas net também tá legal. Agora pode custar algo. Agora dá pra gente pegar o peixe. Sim, ok. Eu peguei uma corda bem forte. Tá, e isso vai ajudar no quê? Dá pra pegar o peixe. Mentira! Eu tive que amarrar na... Agora a roda tá girando. Que que... Que isso? Tem um código, Cadu. E o vagalume se revela, Cadu. Grilo de peixe. Meu Deus. Cadu, socorro, mano. Não conta. É o capiroto. Não conta. Não, era jogo da memória, cara. Como é que eu vou me lembrar? Se eu me lembrar, eu sou mito. Aí. Beleza, agora tem uma... Aqui, tá. A corda bem forte. Chiu, 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 chiu. Dá pra fazer uma corda bem forte. Fazer as engrenagens girarem. Ah, não, não, não. Demência, demência da pessoa. E agora tem o cérebro ali. É o jogo da memória. É que faz tempo que eu não jogo o jogo da memória. Vamos lá. Ué, não entendi. Trã, trã. Chiu, chiu, chiu. Tá. Não, não, mentira que eu errei uma coisa dessas. Pronto. Pronto, fiz tudo de primeira, cara. O que que eu faço? Pra você ter noção, fiz tudo de primeira. Dois, um, um. É, dois, dois. E eu consegui o cubo branco. O que eu faço com esse cubo branco? Não faço a mínima ideia. Calma aí, Cadu. Deixa eu terminar de resolver o jogo da memória, que eu sou muito burro. Pronto, agora eu tenho um cubo branco. Como assim? Como assim, velho? Aqui, dois. Dois, dois. Dois, 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 dois. Camarão. Aqui. Calma, calma. Eu faço com o cubo branco. Peguei. Não, mentira que eu não peguei. Como assim? Eu sou um burro. Eu sou um burro, Cadu. Um, 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 dois. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. E agora, Cadu? Errei, Cadu. Será que é o cubo? Dois, dois. Não, não é o cubo. Eu vou pegar isso aqui, que são mais difíceis, ó. Esse aqui é aqui. O que eu tenho que fazer? Me ajuda, cubo. Ah, ferrou, ferrou. Sabia que ia ferrar. Nossa, não. O jogo tá facilitando pra mim. Eu aqui dando uma de burro, mano. Vamos. As memórias vão aqui. Beleza, mas... Eu não entendi. Onde que eu coloco as memórias? Como que eu consegui errar, Cadu? Errando. Deixa eu ver. Como tá? Dois. Nossa, não. Não. É aqui na TV? É camarão aqui, burro. Dois. Dois. Aqui, aqui. Aqui, ah. Nada, nada. Não tem nada aqui pra não fazer com esse cubo. Não, não. Agora o jogo facilitou pra mim, mano. Dois, dois. Pam, 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 pam. Nada. Pois é, eu acho que deve ser alguma coisa ali embaixo, meu amigo. Tá falando que as memórias tem que estar ali. Eu sou um mito. Depois de mil e uma tentativas. Tá falando que as memórias tem que ficar no... Rio, todo branco. Tá falando... Aqui tá mostrando que as memórias tem que ficar no... Rio. Ok. Eu não entendi. Por que? Como que as memórias vão ficar no Rio? Eu não entendi isso. Ai, não entendi a referência. Eu peguei o cubo, Cador. Deixa eu ligar a água. Beleza, eu liguei a água. Agora tá chegando a água aqui. Tá chegando a água no monstro. O que eu faço com esse cubo? Você liga a água e coloca ele em cima daquela televisão que tá lá embaixo. Que tem a televisão que mostra a água. Aí você liga a alavanca. Aí o cubo vai pra água. E a água vai brilhar branco. E ali fora também vai brilhar branco. Ali tá aparecendo. Dois, cinco, sete. Dois, cinco, sete. Peraí, dois, cinco, sete. Eu já tô ligado onde é que é isso. Peraí, dois, cinco, sete. Não, era dois, quatro, sete, cara. Ah, não. Onde é que você coloca o código assim? Dois, quatro, sete. Por que eu não tô indo? É o contrário? Ué, dois, cinco, sete também. Dois, cinco, sete. Agora outro jogo da memória. Ah, não. Beleza. Ah, droga, errei. Cadu, é o jogo da memória memorizante. Dois, dois, um, um. Pã, pã. Peguei, peguei. Eu sou o mito, Cadu. Licença. Vai. Vai. Agora eu não sei se foi. Ah, beleza. Foi. Foi. Tocadu. Agora eu consegui de primeira pra compensar. E forma o quê? O cubo negro. O cubo. E agora ela ficou... É aquele jeito ali que ela tá. Ficando. Você tá bem, moça? Tá bem, não. Não tem problema. Beleza, eu consegui. O problema não é meu mesmo. Agora eu consegui o cubo preto aqui. Ejeta. Moça, você tá bem? Senhora. Será que não é ela, aquele bicho preto, que mata a gente? Cadu. 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 Fica aí que eu não quero... Não fala. Não fala. Eu não vou virar a tela. Eu não vou virar a tela. Não vou nem arriscar, mano. Mas eu sou o senhor corvo. Eu sou dessas forças. Não é não. Você é do bem. Vovó. Aqui, agora eu não viro a tela mesmo. É. A vovó, mano. Põe o cubo preto lá. Ah, você tá tudo preto. A tela tá escurecendo, Cadu. É. A senhora morreu. O bicho sumiu. Eu tenho que virar a tela, sério? A vaca teve a cabeça cortada. E o... Tu foi lá em cima? O passarinho. Fui. O passarinho vai morrer. Ai, ai. Não. Para. Por favor, me der, der, sai. Averá sangue. Vai terá, vai terá sangue. Suas memórias. Alguma coisa no lago. As suas memórias estão no lago agora. Eu vou te meter a tesourada, mano. Deixa todos para trás. Deixa todos para trás. Beleza. Mano, então isso que acontece no final. Por isso que aquele capiroto vai para trás da gente. Vai atrás da gente. Mano, quantos tempo a gente resolveu isso? 47 minutos. Obrigado pelo planejamento. Que jovem, que jovem. A história de Rust Lake continua. Sufolvores e social media estão se inscrevam à nossa notícia. Pessoal, valeu quem assistiu até aqui. Qual é a sua teoria? Todos os jogos são interligados. Pessoal, obrigado quem assistiu até aqui. Valeu. Like. Fale o link. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Se inscreve no canal do Ninja, que lá ele posta muitos vídeos da hora também. E, bom, se liga que logo, logo Vocês verão o final da série Com o Cubescape Que é, galera Provavelmente ele vai ser o fechamento Bom, valeu Falou